A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, mas isto... Isto não está ensaiado. Isto foi especial. Isto. Especial. Portanto, agora... Não sei se estou bem. Menina Em teu peito sinto o canjo E a vontade As marinheiras De aprovar Menina Entre as bares sinto fontes De água doce Que corre Sem parar Menina Em teus olhos Vejo espelhos E nos cabelos Não vem Em cantar E a Teu corpo inteiro Sinto feno Deja em termos Que não sei Explicar Se houver Se houver Alguém Que não goste Não gaste Não gaste Deixe De ficar Que eu Só por mim Quero-te tanto Que eu Aprendi Que eu Nos esteiros Consoeiro E aprendi na fanga com o redor Taio no rio grande o mundo inteiro E sinto o mundo inteiro no teu cor Aprendi a amar a madrugada Que das ponta em mim quando sorris És um rio cheio de amada E vejo rumo a friante a te escolher Só para alguém que não goste Não basta, deixe-me ficar Que eu só por mim quero-te tanto Que não vai haver lina pra sobrar Esta é especialmente para a tia Que amor não me engana Com a sua brandura Será antiga chama Malviva, mal pura D'uma mancha negra D'uma pedra fria Que amor não se entrega Na noite vazia E as vozes embarcam Num silêncio aflito Quanto mais se apartam Amém Amém